Música Alô amigos internautas, eu quero agradecer a visita de todos vocês nesse meu vídeo blog. Música Os primeiros lutadores apareceram 1500, segundo a história, hein? Apareceram a 1500 anos antes de Cristo. Música Ainda bem que o Jabas não está aqui, senão ele iria falar, você conheceu algum? Brincadeiras à parte. Os melhores lutadores na época eram os espartanos. Os espartanos, além de serem bons lutadores, eles eram briguentos e manhosos. Tanto que quando iam lutar passavam óleo no corpo para escapar com os golpes dos adversários. E agora, quem inventou os Jogos Olímpicos foi a Grécia. E no princípio não tinha, não tinha luta livre. O primeiro lutador a se apresentar nos Jogos Olímpicos foi Teseu, que lutou contra o Minotauro e venceu. O Pancrasto deve ter sido o primeiro vale-tudo da história. Naquela época, claro, não existiam luvas de boxe. Então, os lutadores, era uma espécie de vale-tudo. Os lutadores enrolavam pano nas mãos para poder socar. E os espartanos, sempre os espartanos, os espartanos escondiam ossos no meio do pano, pedras no meio do pano, para poder ferir o adversário. Porque foi criado naquele tempo, quando Roma invadiu a Grécia. Aí, juntavam os lutadores e cada um procurava copiar um golpe do grego, o grego copiava do romano e por aí vai. Então, a luta ficou sendo denominada, nos Jogos Olímpicos, luta grego-romana. Os lutadores, naquela época, eram uma espécie de deuses. E os mandantes, na época, os reis, quando sentiam que estavam com o prestígio meio em baixa, convidavam os lutadores para ir até o castelo e sentar ao lado do trono, nas recepções e nas festas. Aí, ele sentia que o povo ficava feliz porque um deus da luta livre estava sentado do lado dele. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre curiosidade da nossa luta livre atual. Em 1969, o coronel que comandava o Departamento da Censura Federal, resolveu acabar com a luta livre. E a luta livre, naquele tempo, era um problema sério aqui no Brasil. Todo mundo assistia. Chegava, segundo os patrões de então, chegava a dar 80 pontos de audiência. Tudo bem que não tinha tanto canal de televisão, eram uns quatro canais só. Não tinha novela, o povo tinha que assistir entre um ou outro programa. Mas, na verdade, a luta livre era uma loucura nacional. E ele resolveu, não se sabe por que, acabar com a luta livre. O que ele fez? Não quis ficar marcado como o homem que acabou com a luta livre. Então, ele passou para as 23 horas. O povo, naquele tempo, não ficava acordado tão tarde. Então, os próprios patrocinadores começaram a sair fora. E a luta foi indo, foi indo, foi perdendo força, perdendo força. Muito bem, gente. A luta livre, sempre que esteve no ar, ela sempre deu problema, sempre. É a criançada que se envolve demais. São os adultos que gostam também muito da luta livre. E acaba virando loucura quando ela está em uma televisão. Tanto é que, em 1990, Mr. Vince McMahon, que era o dono da WWF, então, foi obrigado a vir a público e declarar aberta e claramente e francamente que aquilo tudo era coreografado, que a luta livre, tudo era combinado. Ele foi obrigado a fazer isso. Ele foi, fez e se pensavam que a luta livre iria acabar, foi ao contrário. O americano não deu bola para a história, continuou prestigiando e até hoje. E ele aproveitou, então, na época, que estava numa briga com uma organização ambientalista que chamava WWF. Ele resolveu, já mudou a dele para WWF, quer dizer, tirou o F de federação e colocou o E de entretenimento, para deixar bem claro qual era o tipo de luta que ele fazia. Bom, quem inventou, segundo os americanos, quem inventou foi um francês chamado Paul Ponce. Fez muito sucesso com esse tipo de luta coreografada. Ele esteve para os Estados Unidos, numa cidade chamada Santa Luz, sucesso absoluto, onde se apresentava, lotava e sobrava gente para fora. Só que existe uma nova versão, outra história, que segundo dizem, foram os japoneses que inventou essa modalidade de luta, chamava-se Rikidozan. Esse Rikidozan era campeão mundial de Jiu-Jitsu, campeão mundial de Sumo, ele é considerado o rei da luta livre, o rei de todo quanto é tipo de luta no Japão. Ele inventou essa modalidade, formou uma equipe e saiu viajando o mundo inteiro, ganhando dinheiro e ensinando a luta livre para os países por onde passava. Esteve no Brasil e o seu aluno mais famoso, chama-se Antônio Inocchi, que hoje é o Nisei, que hoje está no Japão e é dono da maior empresa de luta livre lá no Japão. No nosso estilo, a luta é coreografada, mas não é de mentirinha. Os golpes são aplicados de verdade, eles doem, eles machucam, eles causam sofrimento. Tanto é que se não for muito bem treinados, eles machucam, eles quebram e existem até casos de morte, como já aconteceu na WWE, já aconteceu em outros países. Eu mesmo cheguei de uma vez só a quebrar quatro costelas. Bom, quem foi o primeiro campeão mundial desse estilo restring? Como eu falei agora há pouco, na França era uma loucura e um francês se destacava cada vez mais. Paul Ponce. Onde se apresentava, sobrava gente, para fora não cabia dentro dos locais. O Novo Teatro fazia luta livre sempre, sobrava gente. Aí começou a aparecer novos lutadores, novos lutadores aproveitando o crescimento da luta livre na França. E o inglês, Tom Cano, começou a se destacar. Em 1904, o Jornal de Esportes da França resolveu, vendo a popularidade da luta livre, resolveu criar o primeiro campeonato mundial de luta livre. Lutou Paul Ponce contra Tom Cano. Venceu Paul Ponce. Falando em luta livre, deixa eu fazer a minha merchan aqui. Gente, a minha academia, a Academia Gigantes do Ringue, ela está com as inscrições abertas para luta livre. Lá tem de tudo, tem musculação, tem ginástica localizada, muay thai, boxe, mas ela está com as inscrições abertas para luta livre. A minha academia fica na Moca, na Rua do Acre, 638. O telefone é 6607-6048. Ligue para mim. A semana que vem estarei aqui falando sobre o regulamento da luta livre, os juízes, os mediadores, por que ele encerra uma luta, por que ele deixa passar alguma coisa. E estarei falando sobre a WWE, ok, gente? E olha, antes que eu me esqueça, você, meu amiguinho, eu gosto sempre de dar esse recado. Esporte é vida, droga é morte.